Com o plano inicial de explorar as jazidas de Bauchita em Poços de Caldas, Minas Gerais, para beneficiamento em uma fábrica localizada na Fazenda Rodovalho, em Mairinque, São Paulo, inicia a história da CBA. 1955. Iniciamos a operação da fábrica com mil empregados e uma capacidade produtiva de 10 mil toneladas por ano de alumínio primário. A necessidade em se obter energia nos leva a construir e manter usinas hidrelétricas próprias. E em 1973, nos tornamos a maior fabricante de alumínio do país, respondendo por 30% do volume total produzido. Em 1986, já estamos produzindo 170 mil toneladas por ano e somos uma das maiores fábricas integradas de alumínio do mundo. Em 2006, demos mais um importante passo. Inauguramos a Laminação 2000 na fábrica. Única planta na América Latina que produz bobinas de 2 metros de alumínio. 2007. Com o aquecimento da economia brasileira, fizemos uma expansão passando a operar a maior fábrica de alumínio da América Latina, agora com capacidade de 475 mil toneladas por ano. No ano seguinte, tem início as operações na unidade de Mirai, em Minas Gerais, dando ainda mais robustez para a produção de bauxita e atender o aumento de capacidade produtiva da fábrica. Entre 2014 e 2015, o Brasil enfrenta um período de retração na economia. E a CBA traça novos horizontes para a sua estratégia de longo prazo, com o foco em ser provedora de soluções e serviços em alumínio para os mercados de transportes e embalagens e clientes estratégicos de construção civil e bens de consumo. Como consequência da implementação da estratégia, em 2016, fizemos o spin-off da Votorantim Metais e voltamos a ser uma empresa independente no portfólio da Votorantim. 2017. Cinco anos depois do lançamento do Legado das Águas, com uma discussão maior sobre questões ligadas à sustentabilidade, A CBA transforma a maior área de cerrado conservado do Brasil na primeira reserva de desenvolvimento sustentável desse bioma, o Legado Verdes do Cerrado. 2018. Nossa liderança se fortaleceu como time e nos inspirou na consolidação da evolução da nossa cultura. Vivenciamos na prática o trabalho em equipe, a divergência construtiva, o senso de dono e a ambição por competitividade. O lançamento da nova marca da CBA foi um grande marco de todo esse processo de evolução. A nova marca representa a CBA que construímos juntos, a nossa CBA. Em 2019, nosso orgulho de pertencer e a favorabilidade do nosso clima organizacional foram reconhecidos pelo mercado. Somos uma das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil pela consultoria global Great Place to Work. Outra conquista bastante relevante foi a obtenção da Certificação Internacional ASE, Aluminum Stewardship Initiative, que define padrões e melhores práticas globais para o desenvolvimento da sustentabilidade na indústria do alumínio. Fomos a primeira produtora de alumínio nas Américas a obter as certificações nos padrões de performance e de cadeia de custódia ao mesmo tempo. Isso quer dizer que nós temos os mais altos padrões de sustentabilidade em toda a cadeia produtiva do alumínio, gerando valor compartilhado para as comunidades onde estamos presentes, os fornecedores, os fornecedores, clientes, o meio ambiente e a sociedade em geral. 2020 Como mais um marco da nossa história, concluímos a aquisição da fábrica em Itapisuma, Pernambuco, que amplia a nossa capacidade de produção de folhas e chapas, nos posicionando de forma ainda mais competitiva no mercado. Produzir alumínio de forma responsável e sustentável, compartilhando valor com todos os nossos públicos, é a forma como contribuímos para o desenvolvimento do Brasil. Com ética e transparência em nossos negócios, nossa indústria agrega tecnologia e inovação ao país. Fortalecemos outras cadeias produtivas, como as dos setores automobilístico e de embalagens, gerando produtos de qualidade para as pessoas. Unimos uma história de vitórias a um futuro de conquistas, transformando e evoluindo sempre. Somos a CBA.